Salve, salve, amantes da simulação, Arcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Um vídeo rápido sobre o mapa ORB, atualizou hoje dia 29 do 11 para a versão 1.49, você recebe um e-mail quando você compra o mapa e depois você fica recebendo a mensagem de atualização, então por exemplo essa aqui, atualização mapa ORB ETS 2 1.49, então mapa atualizado para a versão 1.49 e ainda com suporte ao convoy, se você possui as DLCs de mapa, baixe o link base, se você possuir as DLCs de mapa, apenas baixe o link do mapa, se você não possuir, baixe a base e baixa o mapa, tá claro? O mod de mapa necessita obrigatoriamente do uso de todas as DLCs territoriais para funcionar, se você não tiver, você vai baixar o arquivo link da base e o arquivo link do mapa, combinado? resultado também! Então, tá! Então, dito isto. Estava pegando aqui a imagem do PRINT. E a gente vem aqui em DOWNLOADS, ó. MAPO ARB, ele já vem até .scs, documentos, mod, substituir, substituir. Como ele substituiu, ele não vai aparecer aqui na base, ele já foi trocado aqui. 1.49, esqueceram de escrever. Então a gente vai lá agora para espionar. E temos uma novidade, Pedro Canário. Pedro Canário, mais uma cidade e agora Espírito Santo. Aqui vai subir. Vai lá dar e ver que eu não sei se, acho que era acima mesmo. Vamos levar já para o horizonte. Vamos levar já para o horizonte. Nós vamos fazer um vídeo amanhã, explorando Pedro Canário. Olha que legal a vaguinha. Olha que legal a vaguinha. Muito bom, viu o mapa crescendo. Então a gente tem aí Bahia, Tabatã, Poço da Mata, Teixeira de Freitas, Teixeira de Freitas, Tamaraju, Itabela, Eunápolis, Porto Seguro. Aqui são os carros, Minas Gerais da Anuque, Calo Chagas, Teixeira de Freitas, Itambacuri, Governador do Valadares, Ipatinga, Oranel Fabriciano, Nova Era e João Moldevagem. Sendo que Nova Era não tem que parar, não tem nada lá né. E aqui são os carros com a pintura URB. O mapa já vem com mod G7 4x2. E ele é um mapa exclusivo para ônibus. Então fiquem bem então até o próximo vídeo. Nós vamos fazer a viagem para Pedro Canário. que eu particularmente não conheço. Vamos conhecer juntos. Beleza? Então fiquem bem, se cuidem. Então mapa ORB aí na 1.49 também. Valeu então. Falou. Eu fui. Falou. 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 Falou.